Numa distribuição em United Artists Versão brasileira Cinecastro Rio de Janeiro e São Paulo Empreendimentos Elmer J.F.A. Como todos sabem, senhores, nossa empresa se defronta com um problema seríssimo. Casa de saúde para depois. Casa de saúde Você está dizendo que vão me dar isso e muito mais? E só o que eu tenho a fazer é abrir a janela? É só isso? Rapaz, você arranjou um bom sócio. É, eu acho que ele foi procurar cenouras. Eu vou ficar aqui para esquentar a cama dele enquanto ele está fora. Ei, mas o que é isso? É, tome uma colherada de hora em hora com água. Ah, me parece um remédio, mas... Ah, que droga de remédio! Bom dia, senhor. Ih, é o pior caso que eu já vi. É, serve, o que é que é? Oh, nós vamos fazer uma série de experiências para livrá-lo da impressão de que é um coelho. Qual é o mal de ser um coelho? Oh, não, 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 não há mal em mim ser coelho. Não, 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 mas ser milionário tem as suas vantagens também.